Fala galera que nos acompanha aí, boa noite, estamos de volta na segunda live da noite de hoje, agora para falar especificamente sobre a peça pertinente ao delegado de polícia da prova de hoje, delegado da Polícia Federal, eu já fiz aqui o comentário de penal com o professor Paulo Furtado, de processo penal em conjunto com o professor Luiz Castro Figueiredo, agora nós vamos falar especificamente da peça, tá bom? Esperar Paulinho entrar aqui, deixa eu ver se Paulinho já entrou, quem não acompanhou não, esperar Paulo Furtado entrar aqui, quem não acompanhou a primeira live, a primeira live está postada aqui no IGTV, daqui a pouco meu pessoal coloca no YouTube também, nós comentamos questão por questão de penal e processo penal, eu e Paulo e eu e Luiz, a gente falou de penal e processo penal, agora a gente vai tratar só da peça de delegado, estou só esperando o Paulinho entrar aqui, Paulinho vai entrar aí, manda convite aí Paulinho, por favor, esperando só Paulo Furtado entrar, até porque aqui quem dá parte das peças pertinentes ao delegado de polícia é o professor Paulo Furtado, da professora Andréa Buxa aqui e eu prefiro que eles falem especificamente sobre a peça. Enquanto o Paulinho entra, vão sentando o dedo no like aí, tá certo? Eu já soube que algumas pessoas erraram o nome Uris da peça, a gente vai conversar sobre isso aqui e está tendo uma discussão também muito grande aí sobre a competência juridicional, se é justiça estadual, se é justiça federal, eu entendo que é justiça federal, o Paulinho também entende, mas deixa o Paulinho entrar aqui para a gente poder começar. Paulo, entra aí meu patrão! Deixa eu ver aqui se o Paulinho já entrou, acabei de falar com ele, eu disse que estava entrando agora, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Acho que sim, deixa eu ver se o Paulo Furtado entrou, entrou agora! Pronto, o Paulinho entrou agora! A Angélica Greia está dizendo que a Giovana é só alegria, só alegria são os alunos do Jus 21 aqui. Vamos lá! E tem a oportunidade de ter essa equipe aqui de grandes professores. Eu sou a parte fraca dos professores do Jus 21, a parte que se garante é os meninos aí. Deixa o texto de tua modéstia! Vamos lá, Paulinho! Agora essa live é exclusivamente para tratar da peça. Eu estava dizendo antes de você chegar que nós já fizemos a parte penal, depois o Lula entrou e fez a parte de processo penal e tal, muita jurisprudência. Agora é que o Cancão pia e os cabarecantam dentro. Agora é a hora de separar os homens dos meninos, tá bom? Peça prática profissional. Como você é o titular da disciplina aqui, está contigo, Paulinho. Eu acho que valeria a pena você ler o enunciado para contextualizar e indicar a peça. Certo. Colocando aqui... Você quer comércio que tiver difícil aí para você? Não, tá. Agora coloquei aqui, ó. A partir de uma ligação anônima, o Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal localizou e empreendeu na cidade de Goiânia, GO, Goiás, um laptop contendo vasto material de pornografia infantil pertencente a Juarez, falecido vítima de Covid-19. Com os dados disponíveis e utilizando o software já instalado no laptop que permite navegar anonimamente, ao apagar rastros e impedir que os sites identifiquem e rastreiam o usuário, foi possível localizar na Darknet um grupo com ações de abrangência nacional integrado por número indeterminado de pessoas não identificadas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes por registrarem as imagens e, posteriormente, em salas virtuais dedicadas à pedofilia, trocarem, venderem e disponibilizarem gratuitamente os arquivos ilícitos. Juarez tinha um perfil assíduo nas salas, onde interagia sob o pseudônimo de Butterfly. Mensagens localizadas no laptop indicam proximidade de Butterfly com vários integrantes do grupo, em especial Sugar Dead e Pac-Man, em que, pese os esforços da equipe de informática da Polícia Federal, até o momento não foi possível a indicação dos membros do grupo, que são extremamente cuidadosos em suas interações nas salas virtuais. Só um parênteses aqui muito importante, Giovanni. O que eu sempre falo aí no curso do G21 aos meus alunos é o que o delegado busca para o êxito das investigações e, sempre nessas medidas extremadas, a banca vai dar uma deixa. Quando ela fala aqui, apesar dos esforços das equipes de informática, não foi possível a identificação. Medidas como infiltração, seja virtual ou seja física, medidas como a captação ambiental, a interceptação telefônica, que é a última rácio, só será decretada quando não houver outro meio disponível. Sempre a banca vai trazer uma dica. apesar de todo o esforço, não conseguimos nada. E vai deixar na cara lá, só cabe tal medida. Mas a bora está contigo, diga aí. Não, não, está com você. Eu quero que você diga, então, qual é a peça. Está todo mundo ansioso para escrever aí qual a peça, no seu entendimento, que eu tenho certeza que, inclusive, não só está nas aulas, está no seu livro também. Qual é a peça aqui? Essa aqui é a representação pela infiltração virtual de agentes nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 190A. Ô, Paulinho, eu vou lhe pedir que você diga pausadamente, aí eu vou pedir para os nossos alunos escreverem, que eu vou fixar o comentário de quem escreveu aqui. Diz pausadamente o nome Unis da peça, porque a gente sabe que o Sebráspa é chato pra cacete com esse negócio, né? Então, diz o nome Unis da peça e o fundamento, e aí o pessoal vai escrever, e quem escrever certinho eu vou fixar o comentário. Representação pela infiltração virtual de agente policial. Representação pela infiltração virtual de agente policial. No caso aí, levando em consideração os termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 190A, que eu vou passar a explicar por quê. Muitos candidatos... Ô, Paulo, só uma coisa pra você explicar por quê. Aquela pergunta clássica do Projeto Delta aqui, na parte de peça que você dá com a sua digníssima esposa, foi visto isso? Foi, claramente. Teve modelo de peça e exemplo de questões? Isso, a infiltração já da Organizações Criminosas, que é o artigo 10, a infiltração virtual do ECA e a infiltração virtual trazida pelo pacote anticrimes, que é o 10A da Lei de Organizações Criminosas. Show de bola. Então, por que você entende por essa peça? Ó, vamos lá. Ó, o pessoal fixou aqui representação pela infiltração de agente policial. Infiltração virtual. Tem outro aqui mais completo aqui, ó. É a apresentação pela infiltração virtual do agente policial. Fica aqui o mais completo. Pronto, fixei agora. Beleza. Qual a diferença da infiltração virtual da Lei de Organizações Criminosas e a infiltração virtual trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? É o crime que está sendo praticado. Na questão aqui, ele deixa muito claro, entre aspas, pedofilia, que é um nome trazido aí pelo dito popular, mas pedofilia é um transtorno sexual, né? Que pode, o indivíduo pode cometer vários crimes previstos no ECA, pode cometer o estupro de vulnerável, propriamente dito, mas quando ele fala aqui de troca de imagens e tal, são crimes previstos no ECA. E os crimes previstos no ECA, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz no seu artigo 190-A a possibilidade de infiltração virtual. Sobretudo, a infiltração virtual nova, trazida pelo pacote de crimes, foi basicamente uma réplica do que já era previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Ô, Paulo, aí vamos lá. Considerando os fatos, você tem que fazer essa peça, aí qual é o passo a passo da peça? O endereçamento para quem? Aquela questão que a gente traz, né? Da sistematização lógica dos procedimentos de polícia judiciária. Em primeiro lugar, quando... Inclusive, tá isso bem bonito, não tem o livro. Tem o teu livro aí pra mostrar pra quem não conhece. Então, seguindo aquela mesma sequência da sistematização lógica, nós temos o quê? Em primeiro lugar, eu tenho que demonstrar a legitimidade do delegado de polícia ao representar por aquela peça. Após eu demonstrar que eu sou legítimo, eu tenho que mostrar ao juiz que é cabível aquela peça. É cabível porque o crime investigado é tal, é cabível porque não há outro meio de expressão. disponível de se buscar a prova. Depois eu vou demonstrar a necessidade, que é o fumos com misto delíquido e o perículo em mora. O perigo da demora na decretação dessa prisão. E esta medida, assim como interceptação telefônica, a infiltração física mesmo, você tem um prazo pré-estabelecido. Ao final do período, você deve estipular o prazo inicial da decretação. Então, aí vai estar tudo no 190A. Inciso 2 trata sobre a legitimidade. Salvo o melhor juízo, o parágrafo 3º vai tratar sobre o cabimento da medida. E o inciso 3 vai tratar sobre o prazo da referida medida. Então, você tem que desenvolver a peça. Vai ter um endereçamento, né? O preâmbulo, onde você vai demonstrar a legitimidade. No caso, o departamento da Polícia Federal, por meio do delegado de Polícia Federal, ao final assinado. Com fundamento nos artigos. Aí você vai citar os artigos gerais. 144, parágrafo 1º, inciso 1 e 4, que é o delegado da Polícia Federal. A lei 12.830, barra 2013. E vai citar aí o Estatuto da Criança e Adolescente. O artigo 190A, salvo o melhor juízo, inciso 2, que fala da legitimidade. Que a medida será decretada mediante requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial. Colocar o nome da peça, representação pela infiltração virtual de agente policial. Vai tratar, faticamente, o histórico aqui, para poder amarrar a parte jurídica. E o primeiro passo do fundamento jurídico é você demonstrar que aquela medida é cabível ao caso concreto, e depois dizer que ela é necessária. Tem que ser decretada sob pena de ter prejuízo prejuízo nas investigações. Ô, Paulo, e a competência juridicional aqui seria de quem, na sua opinião? Minha opinião seria a Justiça Federal de Goiás. É uma coisa que eu acho que vai ser o grande tema, se você me permite adentrar na tua disciplina aí, já pedindo licença, que, obviamente, você é o titular aqui no Jus 21, você e o doutor André. Eu acho que vai ser a grande discussão, ou vai ser sobre a peça. A peça, para mim, me parece bastante clara, até porque você chega a ela por eliminação, né? Você sai, como você bem disse, você atinge ela por eliminação. Eu acho que a grande discussão aí vai ser justamente essa história da competência juridicional. Eu entendo também que a Justiça Federal e entendo que a Justiça Federal de Goiânia por dois elementos aqui. O primeiro, ele fala em um grupo de abrangência nacional. É um crime que carece de uma repressão uniforme nacionalmente que extrapola o limite das fronteiras estaduais. isso já geraria a competência da Justiça Federal por essência. Mas tem outra questão aqui também, porque são usuários de internet que estão na Darknet, na Deep. A Darknet é um tipo de forma de manifestação da Deep Web. Você tem a Surface Web e a Deep Web e dentro da Deep Web você tem a Darknet. E normalmente esse tipo de crime, como você disse, a pau, eles usam servidores proxys de criptografia que não existem no Brasil. Não existem prestadoras de serviços de servidores de criptografia e de Darknet. Então, além de ser uma atuação nacional, o crime tem caráter transnacional. Eles não estão dentro do território brasileiro. Então, todos esses elementos levam à Justiça Federal. Na minha opinião também, eu concordo com você, embora a gente já tenha visto que já está tendo a discussão aí no meio do mundo. E acho que você está certo, volto com você na Justiça de Goiânia. Por quê? Eu vi algumas pessoas comentando aqui rapidamente que a Justiça Federal poderia ser de qualquer canto, que a internet não tem fronteiras e que caberia prevenção. Mas você só discute prevenção quando você tem mais de uma competência com o raciocínio nosso. Aqui só tem uma. Só se fala em Goiânia. Eu até poderia entender essa tese, falar se Goiânia é fortaleza. Mas eu falo em Goiânia. Então, eu não vejo com todo respeito a algumas pessoas que eu vi rapidamente pronunciadas nesse sentido diverso e você também viu. Eu não vejo como não ser Justiça Federal da seção judiciária de Goiânia, capital do estado do Goiânia. Mas era só que eu falo essa intervenção para deixar registrado que eu acho que isso vai gerar um anseleum aí no meio do mundo. Então, assim, basicamente, a peça foi tranquila, Giovanni, tranquila, dado aí por nós no Júlio 21, nenhuma complexidade a mais. Eu sempre falava nas nossas aulas, falava para os alunos, pessoal, fiquem muito atentos nessa nova tendência infiltração virtual e a captação ambiental, porque o pacote anticrimes trouxe uma nova roupagem para a captação ambiental. Então, são duas peças muito quentes para serem cobradas, porque nunca foram cobradas outrora e é algo mais novo, mas que não tem nenhuma dificuldade na sua representação, no seu desenvolvimento e no pedido final. Segue muita tendência lá das peças como interceptação telefônica, o requisito é bem parecido. Então, enfim, eu achei tranquila, não teve nenhum erro. Eu acho assim, pelo fato da prova objetiva ter sido muito dentro do esperado por todo mundo, o grande diferencial vai ser a peça, o grande diferencial e o pessoal está falando em ponto e corte, eu acho que o diferencial não vai ser ponto e corte, vai ser a peça. Paulinho, muito obrigado, valeu demais, obrigado pela parceria aí, sim, eu só tenho a agradecer não a você só como amigo, mas também como colega aqui do Jus 21, essa parceria você, de Lula, de todos os professores do Jus 21, está nesse domingo à noite, Paulinho, acabou de chegar em viagem com duas crianças pequenas dentro de casa e está aí firme e forte para atender os nossos alunos, serve de parâmetro também para os próximos concursos de polícia que estão sendo feitos pelo SEBRAS, dos delegados aí, a importância de você aluno do Jus 21 que não assistiu todas as aulas ainda de peça, tem um projeto Delta no Jus, tem um módulo só de peça administrado por Paulo Funtado e doutor André, o aluno do projeto Delta recebe esse módulo de peça, material, tem muita gente que é aluno de pau na isolada aqui de peças também, assim, você que vai fazer os próximos concursos de carreiras policiais, principalmente você que vai fazer provas de delegado, tome essa peça do SEBRAS como referência, você aluno do Jus 21, reveja as aulas, você que tem o livro do professor Paulo Funtado, dá uma olhada de novo nessas peças mais modernas aí, mais recentes, que vai ser meio que uma tendência. Vamos embora, Paulinho? Tranquilo, exatamente, meu amigo. Tá pro meu amor, não, você ia chamar meu amor. Meu amigo, rapaz. meu amor é tua esposa, porra aí. Valeu, Paulinho, obrigado por tudo. Boa noite, boa noite, valeu, tchau. Tchau.